A forminha está ainda... É isso? Posso falar que eu botei, Bruce? Pode. Eu botei... Eu botei para não mudar. A gente não conseguiu te ouvir, porque o teu som foi falhando. Maria Dionísio entrou e saiu da reunião já umas 20 vezes. O que está acontecendo, Maria? É porque isso está desde ontem. Eu não sei se é a minha omite, mas ele fica caindo toda hora. Ah, então é oito, então. Somos nós. Laura, você está aí? Parece uma sessão espírita, né? Laura, está aí, comunica com a gente. Pode. Como é que você respondeu? Como? Eu não sei se está certo, mas deixa a pessoa responder. Não, mas não faz mal se não estiver certo. Eu vou dizer que não está certo. É uma correção do exercício. Tá. Eu falei que era para, tipo, mudar alguma coisa que pudesse prejudicar o país. Mas não sei. Acho que está errado. Prejudicar quem, especificamente? Quem é que não queria mudanças? A elite, a elite agrária do Brasil não queria mudanças, não queria o fim da escravidão, não queria distribuição de terra, não queria o fim dos privilégios políticos, ok? Então, a independência não foi feita para fazer uma mudança no Brasil. O Brasil ficou independente, então vai acabar com a desigualdade, vai distribuir a renda, o lucro, vai distribuir terra. A independência não foi feita para isso. O Brasil se separou de Portugal e não teve mudança nenhuma. Continuou tudo como estava. Terra na mão da elite agrária. Escravo sendo escravo. Pobre sendo pobre. Rico sendo rico. O Brasil não teve uma mudança estrutural com a independência. O que a frase está falando é justamente isso. que a independência não foi feita para mudar. Ela foi feita para manter as coisas tal como estavam. Ou seja, a independência foi feita pela elite para evitar que tivesse uma grande mudança no Brasil. Como reforma agrária, fim da escravidão. Vocês estão corrigindo? Não vejo vocês pegarem lápis. A minha é da tudo pelo WhatsApp, que eu tenho um grupo que é só eu no WhatsApp, daí eu faço algumas anotações e algumas coisas, daí eu botei ali. Júlia, Laura, Vitor, Web, Maria, Mariana. Gente, a última coisa que eu vou pedir, tá? É que às vezes eu soube que eu vou comprar outra logo do Word. Agora tá, Laura. Profe, não dá para mim ver? Agora sim. Ah, tá. A terceira questão é por que o projeto de constituição de 18... Terceira não, quarta, né? Por que o projeto de constituição de 1823 não foi aceito por Dom Pedro? E o que aconteceu com a Assembleia Constituinte? É isso? Você atende coisa. Marina, como é que tu respondeu? Marina que tá afiada em história. Eu botei assim, olha, o Dom Pedro não aceitou a constituição porque ele limitava o poder dele e também proibia ele de dissolver a Câmara dos Deputados. Isso, boa. A primeira parte da resposta é corretíssima. O Dom Pedro não aceitou o projeto de constituição. Gente, é só um projeto, não é a primeira, tá? Projeto de constituição porque limitava o poder dele. Lembra daquela história dos três poderes do Montesquieu? Essa constituição era bem montesquiana e limitava o poder do Dom Pedro. Ele não queria. Então, ele não aceitou porque limitava o poder dele. E o que ele fez com a Assembleia Constituinte? O que ele fez com os deputados que escreveram a constituição? Mandou prender eles. Prendeu os caras e degredou eles. O que é isso? O que é degredar? Degredar, eu não sei. Eles foram obrigados a sair do Brasil. Isso mostra o quanto o Dom Pedro era autoritário, né? Uma coisa que a gente viu sobre o primeiro reinado. O que é que ele dá é ser obrigado a sair do Brasil. Mandou os caras pra Angola. Mandou os caras pra um país assim. Eles foram obrigados a sair do Brasil porque tentaram limitar o poder do Dom Pedro. O que mostra que o Dom Pedro... Mas e se não tem um outro lado lá? Quando não pode ir para um país lá? Não tem um... Quando não pode. Os gregos chamavam isso de ostracismo. Lembra? Em Atenas, eles chamavam de ostracismo. Eles obrigavam a sair de Atenas por um tempo. É porque não existia prisão, né? Então, como é que vai punir alguém? Tu proíbe a pessoa de ficar aqui. Era o degredo. O desterro. Mas, geralmente, era degredo. A terceira questão, então. Quarta, né? O Dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte. Eles escreveram uma Constituição que não agradou a ele. Ele prendeu os deputados e degredou os caras. Não aceitou aquela Constituição. A quarta... A quinta pergunta era... Por que esse projeto de Constituição ficou conhecido como Constituição da Mandioca? Essa, não é? Posso fazer? Pode. Eu não entendi muito bem, mas eu pense que era por causa que os eleitores da paróquia tinham que provar renda com plantação de mandioca. Está certo, Maria. Tu entendeu bem. É assim que... Os eleitores, naquela época, só podiam votar homem, com mais de 21 anos, e que tivesse renda superior queires de mandioca. Ou seja, o voto era censitário. Essa palavra vocês já conhecem. André, só quem plantava mandioca votava? Não. Não. Podia plantar cana, podia plantar café, podia plantar, sei lá, milho, podia plantar soja, podia plantar seja lá o que fosse. Mas ele ganha o equivalente a 150 alqueires de mandioca. Por exemplo, 150 alqueires de mandioca hoje seria, por ano, 100 mil reais. Se eu plantasse 150 alqueires de mandioca e vendesse, eu ganharia 100 mil reais. Qualquer pessoa que ganhasse 100 mil reais podia votar. Um médico que ganhasse 100 mil reais podia votar. Um comerciante de escravo podia votar. Uma pessoa que planta cana podia votar. Eles só pegaram a mandioca como uma referência. Entenderam? Não é que tinha que plantar a mandioca. É só a referência de quanto, qual o valor que a pessoa tem que ter para poder votar nas eleições. E também ser votado, tá? Para ser um senador, por exemplo, tinha que ser o equivalente a 500 alqueires de mandioca. Tem que ser muito rico para ser um senador. E naquela época o senador era escolhido pelo rei. Ah, não era votado. Ele era escolhido e era senador até a morte. A pessoa, ninguém merece. A pessoa que hoje não é muito diferente, né? Porque aqueles senadores que estão lá, já estão carcomidos, já estão lá há anos. Maior parte deles. Então, um, dois, três, quatro, cinco. A quinta questão, por que era a constituição da mandioca? Porque o voto era censitário e estava relacionado à produção de mandioca. Que é um produto bem brasileiro, né? Eu não ia pegar um produto europeu para botar o nome. Esse projeto de constituição nem foi aceito. O D. Pedro não gostou. O D. Pedro... Tem uma menina da outra turma, do outro oitavo ano, que usou uma palavra que é bem boa. O D. Pedro era um birrento. Bem isso mesmo. O D. Pedro era um birrento. Eu fiz a independência e vocês querem limitar o meu poder? Como assim? Briguei pelo Brasil, vocês querem tirar o meu poder? A sexta questão deve ser... Ah, eu já sei. Isso. Na constituição que foi aceita, ó... E daí o D. Pedro convocou uma outra assembleia constituinte. E daí gente bem próxima a ele. Que escreveu uma constituição que era do jeito que ele queria. Bem autoritária. E essa constituição foi outorgada por D. Pedro. Ó, essa palavra é nova. Vocês não conhecem essa palavra. Uma constituição outorgada vai aparecer na prova. É uma constituição imposta. Ela não foi aprovada pelo Congresso. Ela foi imposta pelo D. Pedro. A nossa constituição hoje, ela foi aprovada pelo Congresso. Os senadores, os deputados aprovaram a nossa constituição. Então, o D. Pedro impôs. Ó, gente. A partir de agora é essa constituição. O que funciona no Brasil? Ele impôs, ele outorgou. E daí pergunta o que tem de iluminista nessa constituição. Quem pediu para falar, Júlia? Posso falar? Pode. Eu botei que o Romulo acreditava que o rei tinha que ser bem autoritário. E aí o D. Pedro criou mais um poder que deixava ele autoritário. Ó, boa. A divisão dos poderes é uma ideia iluminista. Eu coloquei dos três poderes. E do Montesquieu, lembra? O executivo, o legislativo e o judiciário. Certo. Olha lá. A ideia de divisão de poderes é uma ideia montesquiana, é uma ideia iluminista. Só que, no caso do Brasil, o Brasil tem quatro poderes. Porque tem um poder moderador. E daí dá todo o poder para o rei. Então, ele é chamado, o Dom Pedro I é chamado de déspota. Déspota esclarecido é uma pessoa que conhece as ideias iluministas, mas mesmo assim é um autoritário. Ele sempre é usado como um exemplo de déspota. Ele, Catarina Grande, da Rússia, são bons exemplos. Né? A pergunta número sete, a próxima, era quais as prerrogativas do poder moderador? É isso? Não. É? Não. Não. Era a tua. Paulo. De que forma a Constituição de 1824 legítima... Eu escrevi tudo errado isso aqui, eu entendi. Ah, entendi. Já sei qual é. De que forma a Constituição de 1824, que é a primeira Constituição do Brasil, legitima o absolutismo no Brasil, é isso? De que forma? A Constituição de 1824 autoriza... Com o poder moderador? Com o poder moderador. Ela criou o poder moderador que dá todo o poder para o Dom Pedro. Ou para o rei, né? Se você olhar qual for ele. Lembra que eu falei para vocês em aula que o Dom Pedro tinha, inclusive, o poder de desfazer uma sentença criminal? O juiz acusou alguém de um crime e prendeu? O Dom Pedro tinha o direito de soltar a pessoa. O Dom Pedro tinha o direito de dissolver a Câmara, que foi o que a Marina falou ali, mandar os deputados, sou de embora, né? Pode ir embora. Não tem reunião nenhuma. O Dom Pedro tinha o direito de não aceitar a eleição de alguém. Ah, Santa Catarina elegeu fulano de tal. Jerônimo Coelho. O Dom Pedro podia dizer que não, não quero Jerônimo Coelho. Pode escolher outro. É muito autoritário, né? Imagina se o presidente só estore quem ele quer. O que é basicamente o que aconteceu na Alemanha, nazista. Na Itália, fascista. Hitler, né? Conseguiu fazer isso. Mussolini, na Itália, conseguiu fazer isso. Só tinham pessoas do partido dele. Só podia ter um partido. E daí a próxima, então, é quais os direitos do poder moderador. O que o poder moderador podia fazer? Controlar o poder do ministro e os presidentes da província, tirar pessoas do... Tem um eco, tem um monte de gente falando. Fala, Marina. Demitir os ministros e os presidentes da província, tirar as pessoas da Câmara dos Deputados, e ele também tinha um exército só para ele. Ó, tem o poder de demitir ministro. Ele indica e demitir ministro. Ele dissolve a Câmara. Dissolve, mano, todo mundo ir embora. E, mais importante, o rei tinha o direito de escolher o primeiro ministro. Eu lembro que eu expliquei isso para vocês numa aula, eu acho. Como que a Inglaterra é governada? Qual é o regime político da Inglaterra? Ela é de rei, monarquia. É uma monarquia parlamentarista. Tem a rainha e tem o primeiro ministro. Quem manda é o primeiro ministro. A Espanha também é assim. Portugal não. Japão é assim. Holanda, Bélgica, são monarquias parlamentaristas. Tem um rei e um primeiro ministro. O Brasil também era uma monarquia parlamentarista. Tinha um rei e tinha o primeiro ministro. E quem escolhia o primeiro ministro era o Dom Pedro. Na Inglaterra, quem escolhe não é a rainha, é o povo. O povo escolhe. Só que no Brasil, como tem o poder moderador, o rei é que escolhe. Então, o rei tinha muito poder, está vendo? O primeiro ministro, que era chamado de presidente do Conselho de Ministros do Brasil, era escolhido pelo rei. A próxima, já sei até qual é, qual a estratégia da elite para tirar o povo da cidadania, não foi isso? Era o voto censitário. A resposta é o voto censitário. Isso mesmo. O voto era censitário. Gente, menos de 5% das pessoas votavam. Na gíria, é muito pouca gente que votava. Nessa época. Porque tinha que ser homem, tinha que ser alfabetizado, tinha que ser branco, tinha que ser rico. Então, é muita coisinha. Soles escolhidos de Deus. E a última, eu imagino que a última tenha... Por que a independência não representou grandes mudanças? É isso? Ah, sim. E aí? Não é porque eu não faz lá da questão 3, assim? É um outro jeito de perguntar aquela frase. Isso mesmo. A pergunta, na verdade, é basicamente a mesma. Por quê? Ó, porque não teve reforma agrária. O que é reforma agrária, gente? Já estudaram isso em geografia. Estudar a terra para quem precisa, né? Isso. Não teve reforma agrária. Não acabou com a escravidão. Não acabou com a pobreza. Então, não teve mudança nenhuma. Por quê? Porque a independência foi feita pela elite brasileira. A elite brasileira que fez essa independência, ela não queria mudanças. Porque se tivesse mudanças, ela perderia terra, perderia poder, perderia escravo. Então, a elite brasileira não queria mudanças. Queria permanência. Vamos só separar de Portugal. O resto, deixa tudo como está. Vamos tocando a vida assim, desse jeito. No escravo. Bom, dito isto, corrigindo a tarefa. Especialistas em primeiro reinado. Na próxima aula, acabei de ver o Victor, o Daniel passando lá atrás. Na próxima aula, a gente faz a prova sobre o primeiro reinado. Beleza? Galera, bom fim de semana. Aproveite o solzinho. Vai na rua, toma um sol de máscara. Pela cara branca, assim. se cuidem, até quarta-feira, dia da prova. Tchau. Tchau, gente. Bom fim de semana. Tchau. 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 E aí Obrigado.